Fala galera, estamos aqui nesse vídeo para destruir completamente outro mapa Segundo episódio da série, como vocês podem ver aí no fundo No primeiro episódio eu destruí a residência, vocês podem ver que ela está totalmente destruída Parece que tem uma bomba atômica aí dentro E bom galera, o mapa que foi sugerido, vai ser nesse episódio, vai ser Favela Então eu espero que vocês curtam E antes de começar eu quero falar que foi feito com as terroristas Então os terroristas são filha da puta, eles reforçam as paredes e botam alguns escudos Então tem algumas coisas que não deu para destruir porque não estavam no Termite Se você tivesse assistido Termite, não podia destruir tudo, porque só tem duas cargas Então eu espero que vocês curtam do mesmo jeito, está quase completamente destruído Então fiquem aí com o vídeo, deu muito trabalho, então já arregaça o like Tchau! 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 Tchau, tchau 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 já deixa o like ai por favor vamos descer logo porfoga mesmo vamos continuar agora e seguir lá em cima aqui já pode ver que eu sempre quando tem cogida ranqueada eu sempre abro isso ai pra fazer um livro em excesso é muito bom passar por ali ai cara aqui já pode ver eu acho que é o rapaz mais instrutivo assim que da pra passar livremente olha só as paredes e tudo e antes vai ver que é um problema pra reconhecer né galera aqui é só acho que já pode passar aqui pra ocupar mas aqui não tem nada tá galera porque não tem mais instrutivo aqui só que ela suporta lá e bom aqui é onde ficou o refeite é que o que dá pra não matar ele ali vocês podem ver já dois reforços o que atrapalhou bastante acho que aqui esse caso também já vai ter que ser mais legal mas a culpa não é minha então apesar de tudo eu tentei tentei o máximo destruir tudo deu um trabalho pra caralho galera bom aqui ó esse escudo aqui atrapalha pra cacete puta né acho que foi esse pau aqui eu não sei porque mas ficou e bom vamos passar ao próximo quarto aqui a famosa saninha da maconha né que representa muito bem essas velas do genre o brasil é brasil é merda né eu acho foda que cara se vai fazer um mapa sobre eles não pode nem fazer um bagulho bonitinho vai fazer logo uma favela mas beleza dois reforços nessa sala é triste a upsoft tinha que lançar umas opções avançadas de caça terrorista tipo desativar reforços terroristas essas coisas acho que ficou duas peres reforçadas aqui ó ficou mesmo não ficou tão legal mas fica foda olha só olha só olha só a visão olha só a visão ali embaixo tudo destruído desculpa que vai ficando cookie atrapalha pra caralho mas olha isso ali embaixo nossa muito pica né acho que eu já mostrei quase tudo né se não tudo ah só quero mostrar uma cena pra vocês que é uma certa visão acho que foi um bagulho mais pica disso olha que foda ver essa cena tipo os andares assim cara, muito da hora você ter destruído eu acho que é uma parede gigante toda destruída fica épica, tá ligado? e bom, eu acho que pra esse vídeo era isso eu acho que eu já mostrei tudo pelo menos, deixa eu ver é, vamos dar uma conferida, é não eu acho que eu já mostrei tudo então vamos finalizar o vídeo de uma maneira zica, vamos pegar aqui o refém e vamos, sei lá, fazer alguma coisa com ele, e bom, eu espero que se vocês tenham curtido o vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal que vai ter mais e uma coisa, sugere o próximo mapa pra eu destruir, porque eu vou destruir todos os mapas desse jogo, mano até vocês pararem de pedir, sugere o mapa aí que eu logo logo destrui, só que vai demorar um pouquinho porque dá trabalho, né, então é isso esse é o refém, refém acertado novamente, precisamos estabilizá-lo o refém foi morto, então esse é o vídeo e aí e aí